E aí gurizada mais um gaúcho geek gamer na área chegando com mais peças na coleção aí da minha coleção pessoal e hoje pessoal quero trazer para vocês incrivelmente na verdade eu já trouxe essas peças aí para vocês mas tem um detalhe grandioso aí nessas peças que são nada mais nada menos que os cenários né pessoal cenário valoriza muito a peça o problema nós colecionadores né que temos aí de vez em quando um espaço reduzido para nossa coleção infelizmente chega a lotar então os cenários ficam difíceis de colocar na cristaleira ou enfim na sua prateleira né onde você expõe a sua figura ela ocupa bastante espaço mas incrivelmente a gente não pode negar que elas valorizam muito muito mesmo as peças galera com certeza elas valorizam né a NECA fazia antigamente uma 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 coleção que era chamada que já trouxe no canal a Cult Classics e a Cult Classics tinha suas bases né que dava referência àquela cena marcante do filme e eu como nostálgico aí você sabe que eu amo filme de terror filme de ficção filme dos 80 e 90 eu não poderia deixar de adquirir essas maravilhas esses dioramas e eu tenho que falar de um cara hoje o nome dele é Calisto André Calisto e o André Calisto pessoal é um artista aí o pessoal não conhece ele ainda né muita gente não conhece o trabalho dele mas o trabalho do André Calisto é de primeira qualidade pessoal os dioramas deles são feitos de madeira uma qualidade absurda bem firme não desmancha não tem nada de isopor nada contra isopor esse tipo de material mas trabalhar com madeira MDF muitas vezes deixa mais firme a peça dá uma qualidade até um realismo maior ao cenário que é colocado existe outros artistas que futuramente se Deus quiser vou conseguir trazer aí no canal para vocês que trabalho também com a confecção de dioramas mas hoje chegou a vez do André Calisto aí que é um grande amigo meu que ganhei uma amizade com ele nos grupos de terror do WhatsApp ganhei também uma amizade com ele no Facebook e ele me surpreendeu positivamente tanto pelo a palavra que ele tem né de criar e dar até um prazo de vez em quando assim ó cara vou conseguir fazer tanto tempo é legal isso tu manter o compromisso com a pessoa que tu faz né então Calisto não aceita também o dinheiro tipo ah me dá o dinheiro aqui que eu vou fazer a peça tal coisa então o cara é um como é que eu posso dizer fora do comum né poucos artistas são assim conheço o Eduardo conheço aí o Carlos também que é um cara de boa conheço o próprio André Calisto que eu tô falando pra vocês e tem outros também aí no nicho que são confiáveis claro que alguns a gente não pode dizer o mesmo infelizmente mas vamos lá então esse review dos dioramas mostrando os detalhes desses três dioramas ele fez outras coisinhas pra mim que depois eu vou trazer no canal que remete até o espaço pra colocar e mostrar pra vocês fica legal esses três aí então vamos lá o vídeo vai ser um pouquinho grande não vai ser tão grande sim mas vamos analisar os principais eu vou deixar eu vou na ordem tá o último é o que eu curti mais tá primeiro eu vou mostrar o primeiro eu vou mostrar as plaquinhas né isso aqui é muito legal galera que o Calisto tá ele faz essas plaquinhas aqui ó e é muito massa as plaquinhas que ele faz é tipo uma parece adesivo mas não é uma fixação na madeira mesmo então é muito legal o acabamento dele vocês podem notar que esses detalhes aqui ó esses pininhos deixa muito muito legal assim tu expor essas placas a NECA faz muito isso nos seus expositores de Comic Con por isso que eu achei legal essas plaquinhas eu tô encomendando pra ele outras plaquinhas pra botar aqui a placa do Massacre da Serra Elétrica né então opa quase caiu o negócio aqui mas aqui só pra vocês terem uma ideia é do Massacre então é bem legal essa aqui do Massacre não sei se vocês estão vendo aí aqui já é uma outra que eu deixei mais fixado com a figura eu vou pegar a base essa aqui eu botei uma dupla face tá galera porque ela fica fixada ali junto com a base por isso que ela não tá caindo mas ela é uma plaquinha igual Evil Dead é muito legal olha só até a cara da Henrietta ali muito massa né então vamos continuar o nosso review aqui vou mostrar agora uma por uma chegando mais próximo então vamos dizer assim ó eu curti todas né mas essa aqui entre elas é a que eu não curti tanto mas ela é bem trabalhada bem legal né eu botei alguns acessórios né na verdade a peça é minha o Caliço só faz só faz na verdade a base né então podem notar ali o acabamento da base dele isso aqui que é legal mostrar vou mostrar coisa que o pessoal geralmente não mostra né só vai cair nada ali olha ali ó acabamento dele ali ó né e aí ainda tem ali o nome dele ó André Calisto ali ó o customizador né então tem só não quis virar muito aqui ó porque senão vai cair os o garfo aqui é como depois eu quero botar um feno aqui para fazer tipo aquele celeiro na verdade é inspirado no celeiro né vocês podem ver a qualidade da madeira que ele usa aí ó ele passa um tipo de betume trabalha legal essa plaquinha foi eu que fiz tá não foi ele aqui a pai eu botei ele botou esse suporte aqui ó para botar a pá não sei se vocês vão enxergar agora tentar mostrar para você para vocês aí aqui o esse laço que ele fez isso aqui foi ele que fez a placa né do Evan muito legal ele botou ali o coisinha da placa eu acho bem beleza né então se você tiver oportunidade de encomendar com ele ele entrega demora um pouquinho pessoal porque ele tem umas encomendas mas é uma peça assim ó que é sensacional e olha como valoriza se tu tem uma estante tu pode botar pessoal valoriza muito a peça placa os acessórios né aí eu botei ali dupla face para segurar o a o jason né no caso na base né claro que dá para botar mais acessórios dá para fazer como vocês quiserem né mas é bem legal o material que ele usa e as madeiras né vamos mostrar o segundo que eu gosto eu gosto desse aqui a plaquinha você já viram né esse aqui é grandão galera esse aqui ele fez especial para mim porque eu sou muito chato e ele falou tá Fernando vamos fazer um maior né porque aqui na verdade eu vou ter que admitir tem dois artistas aqui tem o André Calisto e tem o nosso querido amigo Eduardo Santos que eu já trouxe no canal para vocês ele fez o corpo da figura né esse corpo que é muito legal olha só que massa que o Eduardo fez se você soubesse que peça é essa né pausem agora o vídeo aí e pensem que peça ele fez essa figura olha eu já vou falar agora tá três segundos eu vou falar um segundo dois segundos três segundos se você voltou do pausa do pensou assim olhou eu duvido você acertar esse aqui é um chan of dead né não sei se vocês conhecem cult clássicos que ele tirou cópia levantou as mãos coisas né botou uma outra rede né ele trocou a rede mas o corpo é do chan of dead né as pernas tudo ele esticou os pés olha só que legal né pessoal outro artista sensacional né que é o nosso amigo Eduardo a expressão do rosto é muito legal olha só a peça é o chan esticado né e aí aqui eu combinei com Calisto de fazer o diorama para ele né o até o Eduardo tinha me vendido junto com o dioraminha mas eu queria fazer esse aí porque esse aí é homenagem ao filme né claro que é uma menina no filme né que é pendurado aí mas eu achei legal porque na verdade se vocês forem ver esse esse corpo aí coube perfeitamente aí por isso que eu achei impressionante o Calisto tirou as medidas certinhas fez tudo de madeira aqui combinei com ele pelo WhatsApp pessoal olha só que acabamento dele aqui vou mostrar mais de perto aqui a peça porque ela é uma peça grande né vamos ver se vocês enxergam ali olha só que beleza ali ó essa parte aqui ó madeirinha tudo bem trabalhado os ganchos esses ganchos ele fez isso aqui ele fez esse aqui é o da Neco original e esse aqui é o do Calisto então olha só que perfeito né quero bater muito na câmera que a câmera tá no suporte então o Calisto fez coisas sensacionais espirrou esse sangue na parede né não é um sangue assim muito forçado não tem um monte de sangue mas também não é pouco sabe o equilíbrio entre o a peça o cenário isso valoriza bastante galera isso aqui eu não não fiz para tirar foto para nada mas sim para expor assim na coleção eu tenho sonho de expor junto meus filmes né um dia quem sabe numa prateleira legal no expositor legal né o letterface vocês já viram né esse letterface a única curiosidade que o Eduardo fez um repinte repinte nesse red para mim deixou mais escuro assim né bom que a dupla face dá para botar aqui de novo ó aí não tem problema deixar ele fixado aqui mostrar aqui para vocês olha ali a serra tudo né chegar mais para trás porque o espaço é curto que eu tenho aqui senão você não vai conseguir ver direito e ali né tem uma caveirinha vocês estão enxergando vou levantar o diorama porque aqui tem é muito pouco espaço até infelizmente aqui meus reviews ó é uma caveirinha que eu botei uma dupla face embaixo né caveirinha feita por quem por quem por André Calisto olha só esse crânio aqui depois eu vou fazer um review só das caveirinhas que ele me vendeu né aqui é um balde que eu peguei do letterface os ganchos que ele mandou para mim adicional pá que eu peguei de outra figura do Chuck lacinho que esse aqui eu fiz né ele botou esse suportezinho ali para enfiar mas olha só a qualidade a grossura da madeira o trabalho do cara pessoal essas coisas aqui é única então olha só parece bobagem botar atrás né mas é uma madeira ó bem firme então vale a pena adquirir uma peça do Calisto aí para sua coleção né e esse suporte aqui sai né galera só que sai aqui eu não vou tirar aí para vocês mas sai tranquilamente desmonta esse cenário veio montado em duas partes só só botei uma parte atrás da outra ali ficou perfeito sim é bom legal um lugar legal para expor ele né você tiver um lugar legal aí na sua coleção e agora o top do top né que eu tinha feito um meu que eu até fiz um review no canal eu peguei uma base fiz um efe numa numa base de madeira né mas eu sou o Fernando apenas o gaúcho Geek Gamer e o gaúcho Geek Gamer não é um cara sensacional nos custam faz alguns legal mas não é o bicho né mas esse é que quem fez foi o Calisto então tô arrumando aqui para vocês peraí olha olha só que massa não queria a cabeça aqui da Rita para não cair aqui que que acontece eu vou tirar a cabeça aqui que na verdade o diorama vem assim né Calisto manda a placa separada que que eu fiz aqui aqui eu tive uma pequena participação que eu fiz essas balas de 12 que vocês devem estar vendo aí eu botei o gravador eu botei o machado o livro do Necronomical que é o livro legal que vem no box set né só que é meu a mãozinha o Calisto também faz a mão fez para um amigo nosso do grupo né eu botei com dupla face aqui o Calisto fez aqui ó o o furo a questão da pintura perfeita as madeiras da janela galera tá idêntica do filme o alce é o alce real mas ele também faz o alce claro que ele cobra um valor diferente né mas esse ao seu alce que vem no da NECA mesmo né aqui o glorioso oeste do Diorama tem a 12 tem todos os elementos do filme a faca tem a a moto serra né o machado já falei o livro tudo e esse porão que é o como é que vou dizer assim é o cereja do bolo total o Calisto fez um detalhe aqui isso aqui não sou eu ele que fez o cadeado galera olha ali que legal o cadeado que o cara fez o cadeado antigo igual do filme vão lá procurar no Google para vocês ver correntinha né o sapão que abre olha ali que legal olha só o acabamento do do cara aqui na lateral é então cara caprichoso ele só não fechou embaixo cada cabeça aqui né eu quero botar o red da rieta justamente assim né para fazer como se ela tivesse saindo do do porão é assim né que aí fica legal né galera que é igual a cena do filme né até para botar o pé do este na em cima da cabeça da rieta cuidado aqui para não derrubar né vou arrumar aqui peraí arrumar lá no fundo para vocês enxergarem arrumando aqui ó botar a cabeça da rieta aqui a cabeça ficou meia torta depois eu ajeito direitinho mas é perfeita que o vão que ele fez para um red da NECA né então fica muito fica muito legal sabe galera eu achei assim uma sensacional o diorama os três dioramas ele fez mais uma peça também para mim do conto da cripta que eu vou mostrar para vocês no próximo review e pessoal espero que vocês tenham gostado desses três peças nostálgicas futuramente eu vou combinar com ele vamos fazer um do Fred do Fred que eu tenho o forno do Fred e aí eu vou botar o forno junto com os os canos pensei fazer e talvez futuramente fazer um do Pinhead né que é o ícone também do terror aí e do Myers eu vou pensar talvez fazer com ele um do Myers também de ter os cinco ícones do terror aí tudo com assinatura do Calixto né o Ash na verdade não é um ícone mas é um personagem que eu gosto bastante né na verdade ele é até o anti-herói poder usar assim mas eu queria ter um diorama do porão achei sensacional essa parte da casa que ele fez para mim e só tenho agradecer a ele por ser pela sua amizade e essa dedicação aos dioramas último recado que eu dou para vocês valorize os colecionadores os costumizadores pessoal pode ser o futuro da gente aí que as peças estão ficando bem caras agradeço a todos vocês não deixa de dar um like curtir o canal e obrigado galera fui E aí E aí Obrigado.